E aí, gurizada, coelho aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo, mano, que saudade. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu tava com muita saudade, que é apresentar aplicativos bizarros. Pra quem não sabe, no que eu matei formiga eu fazia muito disso, só que eu fiquei alguns anos sem fazer, até porque eu, sei lá, não tava mexendo muito no celular. Mas esses dias me deu uma curiosidade pra ver o que tá rolando de bizarro e eu separei alguns aqui. Antes de eu começar, eu tô usando o iPhone, tá, e os aplicativos eu vou colocar todo o nome deles na descrição, caso você queira ver se tem pra Android também. E antes você pense, ah, será que eu vou dar risada com esse tipo de vídeo? Se liga o que tá por vir. Tá cheirando o cu do zumbizão? Oi, aê, homicê. Fala comigo, mano. Você é louco, Harry Potter? Olha aí, mano, você enfiou a varinha no cu do cara, você não tem noção no mesmo, hein? Vamos começar, você que tá ansioso pelos Vingadores, eu trouxe aqui o Flash. E é da DC, eu sei, mas olha esse Flash, velho. Caralho, o bagulho tá muito alto. Isso daqui, na real, o jogo não é bem um... É aplicativo, né, pô? É um jogo, mas... Meu Deus, isso daqui tá isso... Que gráfico, que qualidade de gameplay eu vou ter aqui. Explodiu o bagulho de petróleo e a gente tem que salvar a galera. Eu sou o Flash, certo? Olha aqui o Flash. Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Mega velocidade, é disso que estamos falando. Mas você olha, você pensa, ah, não tá tão zoado assim, né, coelho? Fala de novo, fala de novo, bebê. E aí, galera, vocês sofreram um acidente, olha lá. Meu Deus, mas tá queimadaço aqui, viado. Ih, cara, o Flash... Que porra é essa? Olha como eu tô salvando a vítima. Fica quietinho e me leva pro hospital. Ali o hospital, achei, achei. Vamos, vamos rapidão. Ela fica parada nas minhas costas, viado. Mas como que faz uma coisa dessa? Meu nome é Bettina, eu tenho 20... Qual a próxima tela? É a mesma coisa? Tá, eu fiquei surdo, eu não quero mais ouvir. O que aconteceu é o acidente de carro, tem que ir lá salvar os caras. Olha, mas vai beijar, vai beijar. Olha isso, viado. Meu Deus, mas entrega... Ah, não. Mas anúncio? Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos. Você que é da turminha da zoeira. Você que curte o doc, olha os... Esse aplicativo aqui, você já deve ter visto na TV em algum lugar assim. Sabe aquelas propagandas raio-x scanner? Esse daí eu já trouxe um vídeo antigo, eu não vou trazer aqui. É uma bosta, não serve a uma foto que você tem que fingir. Esse daqui é a mesma coisa. O que esse aplicativo faz, mano? Você vai tirar uma foto da sua mão. Agora, quando estiver pronto, clica na tela. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar assim e olha o que ele vai fazer. Desculpa por trazer isso. Dá pra meter o louco? Talvez. O amigo tiver dopado, pra ele ver essa areia 3 dele, vai ficar como? Que desgraça, hein, mano? Prometo que essa série continuar, vou trazer uns mais top ainda. Então, se você já estiver gostando, já deixa aquele likezão pra ajudar, beleza? Muito coisa de mim, digo isso, mas desculpa, ajuda, mano. Tá bom, gurizada, mas nem só de aplicativo inútil é feito esse quadro. Cara, eu acho que vocês estão prontos pra ver isso. Que que vai? Mano, eu vou ficar mais bonito. Oi. Ai, que coisa linda, olha isso. Meu Deus. Uma caveira na cabeça, nem é mais zumbi. Não dá pra tirar, viu, gente? Mas dá pra fazer uma coisa muito legal. Quer ver um anuncinho, se você clica pra voltar. De dois anos e um milhão e quarenta e dois mil reais de patrimônio acumulado. Você pode fazer esse zumbi se movimentar, ó. Olha que louco, olha que nóia. Olha que maluco, olha que beleza. Mas tá passando pipi no Elvis. Sai daí, rapaz. Você que não tem um controle de carrinho remoto? Carrinho de controle remoto. Então, brinca com o zumbizão dançarino, ó. Vai parecer solitário, mas nós somos. O que que é essa bola aqui? Mano, ele não para de embrasar, viado. Olha isso. Meu Deus. Ele tava no monitor. Ele é inteligente. Então, vamos no modo horda. Agora, o que que acontece? Eita, pô. Eita, meu Deus. Ei, zumbizão. Tá cheirando o culo, zumbizão. Nossa, dá pra ver dentro do corpo, mano. Olha aí, anatomia. Já dá pra ajudar na aula de biologia, viado. Tá bom, agora eu vou mostrar pra vocês o que é simulador. Você acha que seu celular não tem capacidade de um simulador real? Basicamente, foi esse jogo aqui que me inspirou a gravar esse vídeo, cara. Eu achei tão genial, eu achei tão animal que eu falei, eu preciso. Olha essa animação. A criança tá correndo da mãe em cima do prédio. Aí ela vai lá e cai. Ó, GTA, mano. O bagulho é GTA. Ajuda ele, leva ele até a sala dos doutores. Mano, olha isso. Isso daqui é realista ou não é? Caralho, eu tô gritando. É porque tá muito alto isso. Jason, vamos para a sala do doutor. Mas Jason é daí. Meu Deus, não beija ela não, Jason. Tem que tirar um raio-x dele aí, mano. Doutor, cabecinha. Olha o tamanho da cabeça do Jason pra cabeça do doutor. Será Jason um ser cabeçudo? Vamos lá levar Jason pro raio-x. Meu Deus, dá pra ver a calcinha da... Vai tirar o raio-x ali. Beleza, scan, escanear. Ah, o que que tá acontecendo com o Jason, doutor? Tem alguma coisa de errada com ele? Vai ficar tudo bem. Eu só vou colocar umas bandaias, uma atadura aí. Ah, tá bom. Aí eu coloco a atadura agora. Nem recortou a imagem direito, viado. Nossa, que jogo ruim, mano. Meu Deus do céu. Tá bom, né? O próximo aplicativo, ele é... Na real, o que que acontece, mano? Eu gostei dele porque ele é aquele basicão de câmera, de fazer efeito com a cara. Só que ele dá pra você desbloquear... É, ele dá pra você desbloquear alguns efeitos que não tem na maioria, só você compartilhando. Fala, galera, eu sou o Bruno e Marrone, vai ter show essa semana, hein? Caralho, deixa eu ver. Meu Deus. Olha isso, cara, que... Ah... Caralho, eu virei o Snape, mano. Fala aí, Harry Potter, vamos tomar uma poção paliçuco. Você é louco, Harry Potter? Olha aí, mano. Você enfiou a varinha no cu do cara, você não tem noção mesmo, hein? Snape Craft. Se você deixar o like, eu prometo te ensinar todas as artes das trevas. Dá um real aí, mano. Fala aí, galera, vim da pré-história pra fazer história. Olha esse soco. Ó, esse daqui é como a sociedade me vê, basicamente. Os caras tão zoando o meu Free Fire de novo, cara. Ah, vai se ferrar, mano. Faz o melhor, então. Esse daqui é o Moni Assu, ó. Ele joga assim, ó. O Moni Assu, ele chega assim e fala, E aí, galera? Oi, e aí, meu irmão, mister? Fala comigo, mano. Caralho, você nunca responde, mano. Esse daqui é o famoso cabeça de pirâmide, bora. Fala aí, galera do Silent Hill. Você ainda não deixou o like, né, mano? Deixa o like aí, bro. Por favor, né, mano? Ó, ajuda a nós aí, deixa o like, por favor, mano. Não aguento mais. Meus pais me pedem pra estudar 10 horas por dia. 10 horas por dia? Ah, minha web namorada, ela nunca me traiu, cara. Tipo, ela é meio diferente, sabe? É, web namoro dá certo, sim, cara. Bom, gurizada, como eu falei, o que acontece? Pra liberar tudo, eu paguei 11 mangos nesse aplicativo. Mas acho que vale a pena, é uma parada legal. Principalmente se você gostar de zoar a sua família, mandar uns vídeos... Zap, 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 tá ligado? É maneiro. Eu achei um aplicativo legal e achei barato. Porque, assim, tem um aplicativo muito mais caro que faz menos, tá ligado? Então fica a dica aí, não é nenhum merchan, nem nada. Eu paguei pra ter ele. Mas é uma parada que eu acho maneiro, velho. Pô, se tá no meio da galera, assim, vamos dar aquela zoada e começa... Ô, amor, cola aqui rapidinho. Amor, você viu aquela parada branca do celular? Me ajuda aqui, ó. Vem cá, vem cá. Não deu, não, não deu. É porque eu também tava no fone de ouvido. Tentei, tentei. Não dá. É basicamente isso, ó. Tentem com pessoas mais velhas. Talvez dê, tá ligado? Eu mostrei muita coisa ruim, mano, mas só sobrou as coisas ruins. Eu vou fazer um rapidão aqui e mostrar. Primeiro tem o jogo do Dami Tukozita, que eu achei genial. Você que joga o Super Mario, tem saudade daqueles tempos? Quer reviver aquela época? Então, vem comigo. Vamos escolher a tela aqui. Vamos no Egito. Morri. Eu morri pro bichinho do Cuphead. É isso, mano. Restart. Nossa. Música é baixinha. É basicamente isso, tá? Pulou. Morri não. É, até eu caí. Beleza, tá bom. Já viram o Dami Tukozita? Tem outro aqui também que é muito bom, que é o Dino City, Cidade dos Dinossauros. Bom, vamos lá, ó. Você dá aqui, play na tela. Eu, infelizmente, já passei a primeira tela, porque vocês vão ver qual é a dificuldade de passar nessa tela. Basicamente, em jogo, você controla o dinossauro, certo? Caiu aqui. Você vem andando. Você pode pular. Você pode dar um golpe de Karate, que na real é um cuspe. E eu ganhei sem querer, porque nessa tela aqui, você tem que matar uma pessoa. Eu matei uma pessoa no cuspe, você não viu, o problema é seu. Segunda tela, matar duas pessoas. Ó, você encosta no carro e ele já explode, tá? Olha a morte dessa senhora. Ah, eu não consigo. Pulei. Oh, minha nossa! O outro é Stickman vs Baldis. Você lembra do Baldis, né? Ele fez bastante sucesso no YouTube. Selecionei o Classroom. Então, basicamente, eu sou um homem stick. Daí eu tenho que pegar aqui oito livros. Esse daqui até que é maneirinho. Tipo, eu não sei. Eu não joguei esse daqui, né? Mas é tipo um Slender, tá ligado? Você vem aqui, você vai pegando os livrinhos. Não acho os livros, não acho nada. Eita, pô! Mas é... Ué! Mas é o Slender Craft, cara? Mas é o Slender Craft o bagulho, viado? Mano, olha que merda. Nossa, e ainda é 2... Nossa, o bagulho é 2D, viado. Agora é o jogo do Baldis. Como que você joga ele, então? É basicamente mexer no celular. Então é assim, ó. Eu sei o que eu tô fazendo, eu não sei. Mas eu não caí pros lados, então tá certo. E ele vai caindo sempre, eu acho. Ele nunca sobe na vida. Ó. E é isso, mano. Bom, gurizada, agora eu vou mostrar um aplicativo que eu achei muito louco. Na real, eu tava pesquisando pra utilidade de edição de vídeo mesmo. E eu achei ele. Ele, infelizmente, é pago, mas você tem 6 dias de teste. Se eu não me engano, ele é 11 reais por mês, ou 10 reais. Porém, pra mim, que gosta de fazer vídeo, gosta de gravar áudio do Zap. Aquele tiozão do Zap. Manda aqueles áudios bosta. Então, ele é muito útil. Ele chama Voloco. Você vai configurando de acordo com o que você quer. Por exemplo, a maior. Aqui é tipo um autotune. Bro, faz só. Que horrível. Pro LG é o programa. Eu piro muito nessas porra. Até porque na vida real você vira um autista. Cadê a galera da droga? A galera da droga. Vamos salvar o mundo das droga. Faça um pro air de você também. Então, eu comecei aos 7 anos cabulando aula pra jogar ranqueada no Free Fire. De repente, eu conheci ela. Ela jogava o jogo também nas ranqueadas. Acabamos fazendo do. De repente, eu descobri que ela era homem. Um choque pra mim, pra toda a minha família. Porque foi aí o meu primeiro webnamoro, né? Ai, meu Deus. Que que é isso? Meu Deus, papai. Você usou muita droga. Então, agora, pra finalizar, vamos mandar aquele... 7 minutos com o player tal. Uau, 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 uau. Deixa seu like pra ajudar. Deixa o seu like aí. Não esquece de apoiar o canal. Tá que mongol eu fui agora. Me desculpa, eu acabei me soltando um pouco pelo café. Enfim, mano, desculpa. Só passei vergonha aqui. Mas o que que acontece? Deixa seu like pra ter mais um vídeo de aplicativo aqui. Todos os nomes dos aplicativos estão aí na descrição, firmeza. Não esquece de apoiar, porque tem muita coisa ainda pra mostrar. Não cabe tudo em um vídeo, infelizmente. Mas, enfim, a gente vai ficando por aqui. Um beijão no mando com eles. Se você quiser ganhar uma curtida, um comentário aí, comenta 7 minutos e player tal. Só porque deu a ideia. Bom, manos, toca aí. Até o próximo vídeo. Se cuida e tchau. Meu Deus, Reuters. Você vai editar esse vídeo aqui. Boa sorte. Foi muito aleatório.